Você tem iFry em casa? Hoje vamos aprender a fazer uns deliciosos pãozinhos, gente, que é super prático, fácil de fazer e que fica uma delícia para o cafezinho. No recipiente nós vamos adicionar um ovo inteiro, vamos adicionar uma colher de sopa de açúcar, o açúcar que eu estou usando aqui é o açúcar demerara, mas vocês podem usar o açúcar de sua preferência, uma colher de sopa de margarina ou manteiga e vamos adicionar uma pitada de sal a gosto e aqui eu tenho 10 gramas de fermento para pães, só que eu vou adicionar só metade, 5 gramas e vou adicionar 80 ml de água morna, só 80. Misturamos legal, agora nós vamos adicionar nossa farinha de trigo, nós vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo bem cheia e a medida minha xícara é de 240 ml, então vamos adicionando, nós adicionamos mais um pouco de farinha que são 2 xícaras, tá gente, o total. Agora gente, vocês prestem atenção que a nossa massa, ela não pode ficar uma massa muito mole, mas também aquela massa seca que a gente pega e não gruda na mão, não é isso, a gente quer que fique grudando um pouquinho na mão, um pouco, não muito, porque é o ponto, se ficar muito trigo, com muita farinha de trigo, vai ficar aquele pão seco. Agora nós vamos meter aqui a mão na massa, gente, para a gente fazer uma massa bem lisinha. Prontinho gente, olha como ficou nossa massa, ela vai ficar grudando mais de bem pouquinho, tá certo? Então a nossa massa ficou assim, agora deixa eu pegar aqui a nossa iFry, Essa é a minha iFry aqui de 3,5 litros, então eu vou fazer nela, dá super certo. Deixa arredar aqui, prontinho. Agora nós vamos pegar as poções, como é pãozinhos, né? Então eu vou fazer pequenininhos, vocês podem pegar as pontinhas assim, fazer tipo uma trouxinha, e pode boleando já assim, gente, já fazendo uma bolinha que não tem segredo. Não precisa untar a sua iFry, porque se ela tiver o antiaderente dela, não precisa untar. Se não tiver, vocês podem untar ou até mesmo colocar um papel manteiga. Olha só, vamos boleando bonitinho e vamos colocando na nossa iFry. Lembrando gente, que vocês vão ter que deixar um espaço de um pãozinho para o outro, porque eles vão crescer um pouco. E olha só gente, dois, quatro, seis, sete pãozinhos. Já estão aqui prontos, vamos colocar aqui na iFry só para descansar, não vamos ligar, vamos deixar aqui 30 minutinhos. Somente 30 minutinhos. Se passaram os 30 minutos, olha só gente, como cresceu já, né? Agora sim, nós vamos ligar a nossa iFry para assar os nossos pãozinhos. Então eu vou colocar aqui na temperatura de 180 graus. Pronto. E vou adicionar aqui, ó, 10 minutinhos. Somente 10 minutinhos. Gente, presta atenção porque depende de iFry para iFry, viu? O meu quase queima, olha só gente. 10 minutinhos, os pão estão assadinhos. Se vocês quiserem mais clarinho, eu aconselho vocês colocar de 7 minutos. 7 minutinhos que fica 10. E aqui eu vou passar uma manteiguinha só para dar um sabor ainda mais gostoso, deixar nossos pãozinhos ainda mais saborosos. Claro que eu vou pegar um aqui para vocês, para vocês verem como ficou por dentro a consistência desses pãozinhos. Ainda está super quente, tá gente? Está muito quente. Olha isso. Que delícia, gente. Esses pãozinhos. Eu fiz com água, mas vocês podem adicionar leite no lugar da água. Que aí a gente vai fazer uns pãozinhos de leite. Esses são os meus pãozinhos de água. De água. Mas o sabor fica incrível. Vale a pena e muito a pena você fazer. Olha como está fumaçando. Vou colocar aqui uma manteiguinha. Claro, né? E já vai preparando o café porque os pãozinhos já estão prontos. Olha isso que fofura. Que delícia. Pode fazer, gente, na casa de vocês sem medo. E aí, amigos e amiguinhos, o que vocês acharam da receita de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado, hein? Se gostaram, já deixa aquele like para fortalecer aqui. E também, gente, deixa um comentário dizendo o que vocês acharam da nossa receita. Gente, deixa um comentário também pedindo um abraço. Para eu te mandar um abraço para você e para a galera aí da sua cidade. Tá certo? Não esqueçam. E vamos marcar seu comentário com um coraçãozinho. Gente, desde já um forte abraço. Valeu e tchau, tchau.